Bom dia galerinha, bom dia Uma coisa que eu vou mostrar interessante pra vocês aí Perto de cá tem uma obra E... Olha que legal Isso aqui fica tudo aqui na rua Noite inteira, ninguém mexe Olha A grossura Da casca do asfalto Praticamente Uns 20 centímetros Palma Olha o tabão das madeiras aqui Fica tudo aqui Olha só, ninguém pega Ninguém mexe Todos os tabão de madeira, o planchão Coisa mais linda Também quem que vai roubar né? Mulher desse prédio Daquela casa na frente Não tem como né Mas é interessante Olha a largura Da Da camada de pedra E do asfalto Cara, é impressionante Você vê a A altura Da estrutura do asfalto E... Como ninguém mexe né O maquinário fica ali Essas máquinas ali A chave fica tudo no contato Ninguém mexe nada não É incrível Olha Essas madeiras aqui É... É muito caro Um pranchão desse aí Olha eu... Eu chuto bem alto aí Pelo que eu fui comprando Uma vez Um... Uma madeirinha Saiu em torno de 14, 15 franco Então um pranchão desse aí Deve sair no mínimo 70, 80 franco cada um Fica tudo aí Serra Material Olha o tamanho dos tabona aí Ninguém mexe Cano As escoras Interessante né País de primeiro mundo Complicado Valeu galera Só pra vocês verem É uma curiosidade que Eu queria mostrar pra vocês Boa sexta-feira Fui